A primeira edição do projeto Cinema é para você sim, do Ministério da Cultura com a Caixa Seguradora, percorreu o Nordeste em mais de 13 mil quilômetros durante seis meses na estrada. E agora o projeto veio para o Centro-Oeste. Nós estamos aqui com o Maurício, que vai contar para a gente quais as expectativas para essa segunda edição do projeto no Centro-Oeste, em Goiás, DF, em Nova Iorque. Isso. Nós começamos essa segunda etapa há um mês na cidade de Cristalina. Estamos aqui agora passando pelo Distrito Federal. Daqui faremos ainda algumas outras cidades aqui dentro do Distrito. E daí iremos para o Mato Grosso e Mato Grosso do Sul para fechar no mês de setembro a etapa Centro-Oeste. Serão mais de 10 mil quilômetros percorridos, 35 cidades nesses quatro estados do Centro-Oeste. E a expectativa, assim como a do ano passado, é de lotação 100%, sessões lotadas, crianças, o público, na maioria das vezes, todo mundo saindo muito satisfeito. E é muito gratificante para a gente, para a Caixa Seguradora, a gente que está à frente disso aí, ver a alegria que isso, a Caixa Seguradora, o Ministério da Cultura, está proporcionando para essas pessoas que têm pouca ou nenhuma possibilidade de estar indo a uma sala de cinema na sua cidade. Segundo o IBGE, apenas 10% dos municípios brasileiros têm sala de cinema. A iniciativa do projeto Cinema é para você, sim, parceria do Ministério da Cultura com a Caixa Seguradora, proporciona a milhares de moradores de regiões afastadas a oportunidade de assistir um filme nas telas pela primeira vez. Nós estamos aqui com a dona Chica, que é a prefeita comunitária do setor Porro do Sol, onde o caminhão está com cinco sessões por dia e a população tem participado, né dona Chica? Nós recebemos com muita alegria, porque nós não temos nada de incentivo aqui para as crianças, para os moradores, principalmente. Não temos, assim, como se diz, prazer de nada. E para a gente receber, é uma maravilha. O primeiro projeto veio lá para o trecho 3 e agora está aqui no pôr do sol. E a gente tem que agradecer a esse projeto, que tem trazido novidades, né, para as crianças aí que nunca teve acesso a uma sala de cinema. O cinema itinerante tem 79 assentos e é adaptado para receber portadores de necessidades especiais também. Os ingressos são distribuídos gratuitamente e cada sessão tem pipoca e refrigerante para todos que estão assistindo. Além de filmes infantis, sucessos nacionais e internacionais são apresentados cinco vezes por dia. Ah, eu gostei do filme. É bem criativo pelo fato de ser um coelho, né, que todo mundo pensa que é um animal. Bem simples, básico assim. E nunca tinha visto falar do projeto da carreta. É a primeira vez que eu venho e achei bem legal. Na escola a gente estava, o projeto central era o bullying. E esse filme ele retrata basicamente isso, né, que as pessoas fazem. E que todos têm que acreditar no seu sonho, que nunca pode desistir. A carreta do projeto está aqui no Distrito Federal, de 9 de maio até 1º de junho, em várias cidades. Confira a programação no site e agora licença que o filme vai começar.